Fala galera que sempre nos acompanha ao vivo aqui no Instagram Fala galera que está assistindo essa live postada no meu canal no YouTube Se você está vendo aqui no canal do YouTube e ainda não é inscrito Passe aí, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações Se gostar desse vídeo, deixe o seu like E eu estou chegando no pezinho da conversa com vocês que estão entrando agora aqui A Mari Carvalho, Luiz Eduardo, Cadema, doutor Liel de Elias Procurador da cidade de Aiwaba, terra natal da minha mãe Um abraço doutor A Nayeli está por aqui também A Daniele Gomes Eu estou chegando aqui no pezinho da conversa com vocês Para nós batermos um papo sobre um tema que muita gente me pediu para conversar Na live que eu fiz No dia 1º, na live que eu fiz ontem Quarta-feira, feriado de dia do trabalho Eu fiz uma live às 11 da manhã Onde eu franqueei as perguntas dos alunos Onde eu franqueei para a galera tirar as dúvidas E aí muita gente no final estava me perguntando sobre isso E não deu tempo eu comentar Até porque eu disse que se tratava de um dos temas mais importantes Seja para a prova da primeira fase Seja para a prova da segunda fase Que é como você caracterizar a figura da reincidência E como você caracterizar a figura dos antecedentes Mais especificamente o que nos interessa aqui É a figura dos maus antecedentes E principalmente Não só como você reconhecer Mas como você descaracterizar Como você não permitir Que seja imputado ao réu A figura da reincidência Ou a figura dos maus antecedentes Então esse é um tema Que é pertinente Tanto para quem vai fazer a prova Da primeira fase da OAB Que será daqui a dois meses Como para quem vai fazer a prova Da segunda fase penal Agora no 28º Exame Unificado Que é quinta, sexta, sábado e domingo Daqui a três dias Três dias e pouquinho Agora no domingo, dia 5 Beleza? E aí também eu aproveito E respondo agora com essa live Um bocado de mensagem Que está pendente no meu direct Se você mandou mensagem no meu direct Pedindo a explicação e a diferenciação Entre antecedentes criminais E a figura da reincidência Está aqui A resposta vai através desse vídeo E aí para facilitar a nossa vida Nós já vamos começar com a figura da reincidência Por quê? Porque a figura dos antecedentes É de natureza residual Então a gente vai pensar logo aqui No que é que caracteriza a reincidência E para nós pensarmos No que caracteriza a reincidência Eu já preciso começar A lhe pedir um favor Mas um favor enorme Existe uma verdadeira lenda No universo do direito Principalmente entre os estudantes de direito Que temam em repetir uma frase Que eu já antecipo Essa frase está errada Se você falar essa frase Você está repetindo uma lenda Qual é a frase? A turma costuma dizer Réu primário É quem nunca cometeu crime Ou quem nunca foi condenado por um crime Reincidente É quem já foi condenado por algum crime Se o indivíduo já foi condenado por algum crime E volta a delinquir Ele é considerado como reincidente Eu já escutei demais essa frase O pessoal inclusive faz uma brincadeira Tem uma brincadeira que rola muito na internet O cara quando diz que está com raiva de outro Diz assim Eu estou com tanta raiva de fulano Que estava disposto a estragar meu réu primário Como se depois do indivíduo praticar o primeiro crime Obrigatoriamente a prática de um segundo crime E já caracterizasse a reincidência Deixa eu abrir aqui para o meu cachorrinho entrar Vá, meu filhado, vá Pronto, quer passar, passa, vá Quer passar, passa Pronto, o pai também dá lá Beleza Só para variar Quem cria cachorro sabe como é O cachorro briga para entrar Depois briga para sair E como eu sempre digo A moral aqui em casa São dos pets São dos cachorros São dos animais Mas voltando para o que eu estava falando Então é um erro crasso É um erro muito comum Das pessoas acharem Olha, se fulano cometeu um crime agora Ele cometeu um segundo crime Ele já é automaticamente reincidente Insisto Isso está errado Tire essa ideia da sua cabeça Aí alguns dirão Não, professor É porque se o indivíduo cometer crime Depois de condenado Calma Tenha paciência Vamos lá Onde é que eu tenho disciplinado No Código Penal O Instituto da Reincidência Para começar No artigo 63 Do Código Penal Brasileiro Você que vai fazer prova Da segunda fase No próximo domingo Com certeza Você já está morto De abufelado Morto e amancebado Com esse artigo 63 Você já conhece ele Indo e voltando E o artigo 63 Me diz Que o que caracteriza A reincidência Em regra Porque se eu estou falando em regra Depois eu darei exceções O que caracteriza a reincidência É o fato do indivíduo Cometer um novo delito Cometer um novo crime Depois de ter sido condenado Em sentença irrecorrível Em sentença transitada Em julgado Eu inclusive digo No meu livro de prática penal Que existe um portal Que abre o caminho Da reincidência Eu uso essa analogia Qual seria o portal Que abre o caminho Da reincidência É a sentença Condenatória Irrecorrível É a sentença Condenatória Transitada Em julgado Em regra Todas as condutas Criminosas Que forem praticadas Pelo agente Depois dele cruzar Esse portal Ou seja Todas as condutas Criminosas Que forem praticadas Pelo agente Depois dele passar Até em seu desfavor Uma sentença Condenatória Irrecorrível Uma sentença Condenatória Transitada Em julgado Irá caracterizar Para esse novo crime A figura Da reincidência Insisto Isso é uma regra Geral E daqui a pouco Eu vou dar Para vocês A exceção As exceções A essa regra Geral Cuidado Tá pessoal Você pode estar Diante de uma situação Onde o indivíduo Tenha praticado Oito Dez Quinze Vinte crimes Diferentes E ele ser considerado O réu primário Em todos eles Vou dizer de novo Você pode Na sua prova Ou da primeira Ou da segunda fase Se deparar Com uma situação Onde o indivíduo Tenha praticado Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Crimes E em todos eles Ele ser considerado Como réu primário Não ser possível Se reconhecer Em nenhum deles A figura Da reincidência Grave essa analogia Bote na sua cabeça Essa figura De imagem aí Eu tenho um portal Que só pode Ser cruzado Depois do indivíduo Ser condenado Em sentença Inrecorrível Tudo que ele Fizer Antes Da primeira Sentença Inrecorrível Sentença Condenatória Inrecorrível Sentença Condenatória Transitária Julgada Não permite O reconhecimento Da reincidência Ele primeiro É condenado Em sentença Inrecorrível Abre-se o portal Ele cruza o portal E o que ele Fizer Em termos De crime Dali pra frente Pode permitir O reconhecimento Da reincidência E por que Que eu estou falando Pode permitir Por causa De algumas Particularidades Do artigo 64 Sempre que você Estiver estudando A figura Da reincidência Não se atenha Apenas Ao artigo 63 Você precisa Também estar Atento As particularidades Do artigo 64 E o artigo 64 Me apresenta Duas grandes Particularidades A primeira Delas é Não caracterizam Para fins De reincidência Não podem ser arruídas Enquanto elementos Caracterizadores De reincidência Sentenças Condenatórias Ainda que Inrecorríveis Ainda que Transitadas Em julgados Por crimes Propriamente Militares E crimes Políticos Aqueles Indivíduos Que tenham Contra si Sentença Condenatória Inrecorrível Por crime Político E por crime Propriamente Militar Se vierem Após Essa Condenação Transitada E julgada Praticar Infração Penal Não serão Considerados Como Reincidentes De novo Frisa Danada Da negativa Das minhas Palavras Não serão Considerados Como Reincidentes Por força De taxatividade Do artigo 64 Do código Penal Brasileiro Giovanni O que são Crimes Propriamente Militares Ou crimes Militares Próprios Como Algumas Pessoas Preferem Dizer São Aqueles Crimes Previstos Na legislação Penal Militar E que são Típicos Do exercício Da atividade Militar Que são Inerentes A atividade Da caserna Que são Inerentes A quem está Dentro Do Aspa Dos quartéis Vou lhe dar Alguns exemplos De crimes Militares Próprios Insubordinação Deserção Deserção Abandono De posto Ou função Exposição De praça De guerra A ataque Inimigo São situações Que caracterizam Crime Exclusivamente Na legislação Castrense Na legislação Penal Militar Quem for Condenado Por um crime Propriamente Militar Insisto Ainda Que seja Condenado Em sentença Inrecorrível Esta Condenação Não será Computada Para fins De Reincidência Então Vamos imaginar Que a FGV Coloca a Seguinte Situação Específica A FGV Diz que O cara Com 19 Anos De idade Está Prestando Serviço Militar E Lá Dentro Do quartel Ele Foi Condenado Por um Crime Militar A Sentença Condenatória Transitão Em julgada Ele tirou A cadeia Dele E depois Foi expulso Da corporação O cara Dentro do Ambiente Militar Dentro do Ambiente Castrense Praticou Um crime Propriamente Militar Um crime Do Código Penal Militar Foi Condenado Em sentença Inrecorrível Tirou A cadeia Dele Dentro Do quartel E depois Mandaram Ele voar Adeus Minha escola Querida E ele Saiu Da instituição Militar Quando Esse indivíduo Cai na vida Civil Ele já Tem Nas suas Costas Uma sentença Condenatória Inrecorrível Suponha que Dois dias Depois dele Voltar Para a vida Civil Ele cometa Um crime De roubo Um latrocínio Um homicídio Nesse crime Nesse crime Que ele Praticou Após Deixar A instituição Militar Ele será Considerado Como réu Primário Por que? Porque em que pese Ele ter Uma sentença Condenatória Inrecorrível Nas suas costas Essa Condenação Foi por crime Propriamente Militar O que Não Permite Frisar A negativa Das minhas Palavras O que não Permite A caracterização Da Reincidência Agora A lei Também fala O artigo 64 Também fala Que não são Computadas Para fins de Reincidência Os crimes Políticos Aqui Meu patrão Muita Mas muita Gente dança Por que Aqui muita Gente dança Porque muita Gente confunde Crimes Políticos Com crimes Eleitorais São duas Coisas Diferentes O que Tem de cabra Aí no Meio Do mundo Metendo a mão Na caixa Dos peitos E dizendo Assim O que tem De gente Aí no Meio Do mundo Metendo a mão Na caixa Dos peitos Dizendo Olha Quem for Condenado Por crime Eleitoral Mesmo Que a Sentença Transita Em julgado Não é Reincidente Besteira Besteira Condenação Por crime Eleitoral Condenação Por aqueles Crimes Previstos No código Eleitoral Suscitam Sim A figura Da Reincidência Ainda Que A condenação Seja por Sentença Inrecorrível Vou dizer De novo Você só vai Errar isso Na sua prova Se você quiser Condenação Por crime Eleitoral Os crimes Previstos No código Eleitoral Compra de voto Boca Diurna Transporte De eleitor Sem autorização Perturbação No local De votação E por aí vai Campanha Antecipada Postergada Crimes Eleitorais O cara Foi condenado De sentença Inrecorrível Foi O que ele Cometer Depois Ele pode Suscitar A reincidência Em seu desfavor Sim Porque crimes Eleitorais Não tem nada A ver Com crimes Políticos Os crimes Políticos São os crimes Previstos Na LSN Na Lei de Segurança Nacional Que muitos Inclusive Discutem A constitucionalidade Ou não Da lei de Segurança Nacional Mas eu não vou Entrar nesse Debate Aqui Tá bom Os crimes Políticos Não permitem A caracterização Da reincidência Por força Do que está Previsto No artigo 64 Do código Penal Por exemplo Nós tivemos Um caso Depois de muito Tempo De uma pessoa Que foi enquadrada Em crime Político Veja Eu não vou Fazer nenhum Juízo De valor Aqui Eu vou Narrar Um fato Concreto Durante A campanha Eleitoral Do ano Passado O então Candidato A presidente Jair Messias Bolsonaro Sofreu uma Tentativa De homicídio Levou Uma facada E o Delegado Da polícia Federal Que presidiu O inquérito Para investigar A tentativa De homicídio Do então Candidato A presidente Enquadrou A conduta Como crime Político Enquadrou A conduta Como crime Previsto Na lei De segurança Nacional Eu não vou Discutir Não é esse O objetivo Da live Se seria ou não Correto Esse enquadramento Mas partindo Da premissa Que o cara Que tentou matar O atual presidente Da república Seja condenado Por esse crime Político Seja condenado Por esse crime Previsto Na lei De segurança Nacional E a sentença Condenatória Transita Em julgado Ele não Perderá O status De primariedade Ele não Se tornará Reincidente Por que ele não Se tornará Reincidente Porque a condenação Por crime político Não permite o reconhecimento Da reincidência Então grave esse primeiro bisu Do artigo 64 Condenado Por crime político Ou por crime Propriamente militar Mesmo que a sentença Tenha transitado Em julgado Não perderá Para as infrações Comuns O status De primariedade E outra coisa Também artigo 64 Do código penal Brasileiro Reincidência Tem prazo De validade Eu costumo Brincar Nas minhas aulas E dizer Que tudo Nessa vida Tem prazo De validade A não ser amor De mãe A única coisa Efetivamente Gratuita E eterna Que eu conheci Na minha vida É amor De mãe Não existe Nada Que não tenha Prazo de validade A não ser amor De uma mãe Pois bem A reincidência Tem o seu prazo De validade Qual é o prazo De validade Da reincidência É de 5 anos Isso também Está previsto No artigo 64 Do código penal A reincidência Se desnatura A reincidência Deixará De ser considerada Depois do transcurso Do lapso temporal De 5 anos 5 anos A contar Do efetivo Cumprimento Da pena Ou então Do período De concessão Do livramento Condicional Ou da suspensão Condicional Da pena Desde que não tenha existido Nenhum tipo De revogação A partir A partir do momento Que o cabra Concluiu A execução Da pena A partir do momento Que findou A execução De pena Dali pra frente Eu vou contar 5 anos Transcorridos Esse lapso Temporal De 5 anos O indivíduo Retoma O status De primariedade A mesma coisa Lhe foi concedido O livramento Condicional Ou lhe foi concedido A suspensão Condicional Do processo A partir do dia Que lhe foi concedido O livramento Condicional Que lhe foi concedida A suspensão Condicional Do processo Ou até mesmo A suspensão Condicional Da pena Falei suspensão Condicional Do processo Falei errado Desculpe Onde eu disse Suspensão Condicional Do processo Leia-se Suspensão Condicional Da pena Falei suspensão Condicional Do processo Tá errado Leia-se Suspensão Condicional Da pena A partir do momento Que lhe foi concedido O livramento Condicional Ou a suspensão Condicional Da pena Dali pra frente Eu vou contar 5 anos Depois disso Está desnaturada A reincidência Ele retoma Ele recupera O status De primariedade Então vamos fazer O primeiro Resumo Da nossa Ópera Aqui O que é que vai fazer Com que o indivíduo Se torne reincidente Em regra geral É ele ter Contra si Uma sentença Condenatória Inrecorrível E depois Da data Desta sentença Ele volta A cometer Um novo crime Nesse novo crime Em regra Ele é Reincidente Agora Se esta Sentença Condenatória Inrecorrível Foi por crime Político Ou por crime Propriamente militar A reincidência Para o crime Posterior Não estará Reconhecida Não estará Caracterizada E se a partir Se a partir do momento Que este indivíduo Findou a execução Da pena Do crime Antecedente Já tiverem sido Transcorridos O lapso De cinco anos A reincidência Se desnatura A reincidência Deixa de ser Caracterizada Essa É a primeira Ideia A reincidência Inclusive Pessoal Ela pode Influenciar No estabelecimento Do regime Inicial De cumprimento De pena A reincidência Pode influenciar Como Agravante Genérico De pena Lá do artigo 61 Quando o indivíduo É considerado Reincidente A vida dele Fica mais difícil Fica mais difícil Por quê? Porque primeiro Dependendo Do quântum Da pena A ele Imputada A reincidência Ou não Pode ser A diferença Entre ele Começar a pena No regime Fechado Semiaberto Ou no regime Semiaberto Aberto Por exemplo Imagina só Que o cara Seja condenado A uma pena De seis anos Se ele Não For Reincidente Ele inicia O cumprimento Da pena Em regime Semiaberto Agora Caso ele Seja Reincidente Com uma pena De seis anos Ele já vai Para o regime Fechado Pegaram o bisu? Vou dizer de novo Um exemplo De como a Reincidência Influencia Em Desfavor Do condenado Caso o indivíduo Seja condenado A uma pena Privativa De liberdade De seis anos E ele seja Não Não Reincidente O regime Inicial Será o regime Semiaberto Mas se ele For Reincidente O regime Inicial Passa a ser O regime Fechado Isso Influencia Também Por exemplo Se ele tiver sido Condenado Por crime Ediondo Isso Influencia Na progressão De regime Reincidentes Em crimes Ediondos Irão Progredir De regime Depois de Cumprido Três Quintos Da pena Desde que o Crime tenha sido Praticado De 2007 Para frente Depois da Entrada em vigor Da lei 11.464 A reincidência Há de ser Arruída Pelo juiz Na segunda fase Da dosimetria Como agravante Genérico De pena Lá nos termos Do artigo 61 Do Código Penal Então a reincidência Realmente é Prejudicial Ao réu Só que se você Vai fazer Prova Da OAB O que Seja na Primeira fase Seja na Segunda fase O que você Tem que observar O que você Tem que estar Atento É como Você Vai tirar Uma eventual Imputação De reincidência Hoje o que a Prova lhe apresenta É uma situação Problema Tanto na Primeira Quanto na Segunda fase Para que você Dê a resposta Que seja mais Favorável Ao réu Para que você Dê a resposta Que seja mais Favorável Ao seu constituinte Então eu queria Que vocês Que estão me Acompanhando Agora Pensassem Aqui comigo Eu queria Que todo mundo Prestasse atenção Segurasse um Pouquinho o dedinho Da digitação Prestasse atenção E fosse Me dando Aqui nos comentários A resposta Que vocês Acham Que é mais Indicada A resposta Que vocês Acham Que é mais Razoável Pensa aqui Comigo Imagine só Que um indivíduo Cometeu Quatro crimes Um indivíduo Cometeu Quatro crimes O primeiro crime Foi praticado Em janeiro De 2016 O segundo crime Em janeiro De 2017 O terceiro crime Em janeiro De 2018 E o quarto crime Em janeiro De 2019 Eu estou falando Eu estou falando De um meliante Que ao longo De quatro anos Praticou Quatro crimes E ele está Sendo processado Por esses Quatro crimes E em março De 2019 A sentença Condenatória Do primeiro crime Transitou em julgado O cara Cometeu o crime Em janeiro De 17 Janeiro De 18 Janeiro De 1916 Janeiro De 1917 Janeiro De 1918 Janeiro De 1919 Agora Em março De 1919 Transitou em julgado A sentença Condenatória Do primeiro crime E ele ainda Vai ser julgado Pelos outros Três crimes A pergunta Que eu lhe faço É Nesses três crimes Que estão faltando Ele ser julgado O magistrado Pode reconhecer Em seu desfavor A figura Da reincidência O que é que Vocês acham? Ele ainda Não foi julgado Por esses Três crimes Finais Mas já tem Contra ele Uma sentença Condenatória Inrecorrível Pelo primeiro crime Sentença essa De março De 2019 Esse cara Pode ser considerado Como reincidente Ou não? O que é que Vocês acham? Galera Cuidado Observe Lembre-se Da figura Do portal Lembre-se Da figura Do linear O que permite O reconhecimento Da reincidência É o fato Do indivíduo Ter cometido O crime Depois Que passar A existir Contra ele Uma sentença Inrecorrível Ora No meu Exemplo Aqui A primeira Sentença Transitada Em julgado Contra ele Sentença Condenatória De março De 2019 Todos Todos os crimes Que ele Praticou Foram Anteriores A março De 2019 Então ele é réu primário Em todos os quatro crimes Na hora que ele for ser condenado Por esses três crimes Derradeiros O juiz Não poderá Aplicar A figura Da reincidência De novo O juiz Não poderá Aplicar A figura Da reincidência Agora Pensa aqui Comigo Um detalhe Importante Vamos imaginar Que o indivíduo Tenha cometido Três crimes Eu vou usar Três crimes Só Para facilitar O raciocínio De vocês Que estão em casa Porque por óbvio Eu sei Que na hora Da prova Vocês vão fazer Aquela linhazinha Do tempo Que eu ensino Nas aulas De segunda fase Mas vamos lá Imagine que o cara Cometeu três crimes Ele cometeu O primeiro crime Em 2015 Janeiro de 2015 Ele cometeu O segundo crime Em janeiro De 2018 Quando chegou Em janeiro De 2019 Ele foi condenado Em sentença Inrecorrível Pelo primeiro crime E em abril De 2019 Ele cometeu Mais um Delito Se ligaram? Primeiro crime 2016 Segundo crime 2017 2018 Tanto faz Em 2018 Em dezembro De 2018 Ele foi condenado Em sentença Inrecorrível Pelo primeiro crime E em 2019 Cometeu um novo Delito Eu tenho Três crimes Ele pode ser considerado Ele pode ser considerado Reincidente Em algum Um desses crimes Vamos lá O primeiro não pode ser reincidente Por quê? Porque o segundo foi em data anterior A sentença A sentença Inrecorrível A sentença Condenatória Transitada Como réu primário Na hora Na hora que foi condenado No segundo Foi condenado Como réu primário Apenas Numa eventual Condenação Por esse Terceiro crime É que o juiz Pode considerar A figura Da Reincidência Réu primário Nos dois primeiros Reincidente No terceiro Agora Sabe como é Que a FGV Pode querer Frescar Com você Sabe como é Que a FGV Pode querer Tirar a onda Que Deus o livre Guarda Bater na madeira Para isolar Na sua prova De segunda fase Do próximo domingo Ela pode botar Uma situação Da seguinte natureza Ela pode dizer Que o indivíduo Ele vai ser julgado Hoje Certo? Ele está sendo julgado Agora No mês de maio De 2019 Pela prática De um crime Ocorrido Em Junho De 2018 A questão Lhe diz Que agora Em maio De 2019 A criatura Está sendo julgada Por um crime Praticado em junho Do ano passado Em junho De 2018 E a questão Diz Que consta Na folha De antecedentes Do indivíduo Uma condenação Em sentença Inrecorrível Por crime Cabeça De novo Se você Entendeu No instituto Você consegue Fazer isso De cabeça Na folha De corrida Do cara Tem uma Condenação Dizendo que ele foi Condenado a uma pena Privativa de liberdade Ele findou a pena Privativa de liberdade Ele pagou O débito Com a justiça A pena Foi finda Em Dezembro De 2012 2012 E ele Cometeu um crime Em junho De 2018 Junho De 2018 Num caso Como esse Será que eu posso Considerá-lo Como reincidente Tem sentença transitada Em julgado Em seus favor Ele tirou Cadê Ele cumpriu a pena A pena Terminou em 2012 Em dezembro De 2012 Em junho De 2018 Ele votou A delinquir O ministério Público Diz que ele é Reincidente E o juiz Condena ele Com base Na reincidência E você vai Fazer uma apelação Como é que você Desnatura essa Reincidência Muito simples Alegando que está Previsto no artigo 64 do Código Penal Brasileiro Qual é o prazo De desnaturação Da reincidência Cinco anos Cinco anos A contar Do efetivo Cumprimento Da pena Cara é muito Importante Que você fixe isso Cinco anos A contar Do efetivo Cumprimento Da pena Se o cara Fildou A execução De pena Em dezembro De 2012 2012 Para 2013 14 15 16 17 A partir De dezembro De 2017 A reincidência Se desnaturou Quando ele Chega Em 2018 Ele já Chega Como réu Primário Se ele Cometer Um crime Em 2018 Ele é réu Primário A reincidência Não se manifesta Ok Eu sei que tem gente Perguntando se poderia ser Considerado como maus Antecedentes Mas eu falo já Eu chego já Para falar para você Sobre a figura Dos maus Antecedentes Que está mitigada Ao extremo Inclusive Por causa Das decisões Do STF Agora De 2019 Antes de eu entrar Para falar Dos maus Antecedentes Tem uma pergunta Que muita gente Me faz Quando nas minhas Aulas Do Jus 21 Eu estou falando Sobre a figura Da reincidência Muita gente Diz assim PLGG Me diga uma coisa Existe um entendimento Hoje Dos tribunais Superiores Tanto do STJ Quanto do STF Na possibilidade De início Do cumprimento Da pena Após a condenação Do réu E a confirmação Da sentença Condenatória Em segunda instância Em grau recursal Que é o caso emblemático Por exemplo Do ex-presidente Lula E aí Giovanni Eu vou Contar A reincidência A partir Do momento Em que O tribunal Recursal Confirma A sentença Condenatória E o réu Começa a cumprir A pena A partir daí Eu já posso Considerá-lo Como reincidente Esse posicionamento Do STJ E do STF No que diz respeito A possibilidade Do início De execução Da pena A partir da Confirmação Da sentença Condenatória Em segunda instância Mexe com o Instituto Da reincidência Não Não Mexe Preste bem Atenção No que eu estou Lhe falando Não Mexe O fato De existir Uma autorização Dos nossos Tribunais Superiores A autorização Esta Que eu já Me posicionei Em rede Social E já Disse Que me Parece Extremamente Razoável Que um Condenado Inicie o Cumprimento Da pena Após a Sentença Condenatória Ser confirmada Em grau Recursal Em segundo Grau Recursal Isso Não Permite O reconhecimento Da figura Da reincidência O indivíduo Só se Tornará Reincidente Ou só Cruzará O portal Que lhe Permite Se tornar Reincidente Após a Sentença Transitar Em julgado O marco Da reincidência Não é o Início Da execução Da pena O marco Da reincidência É a sentença Condenatória Transitar Em julgado Existem casos Onde o indivíduo Quando a sentença Transita Em julgado Ele já Cumpriu A pena Como assim Giovanni Existem casos Onde o indivíduo Quando a sentença Transita Em julgado Ele já Cumpriu A pena Eu tive a oportunidade De ajudar Um ex-aúdo Meu que está Iniciando No exercício Da advocacia Da militância Penal E ele me Procurou Uns 30 dias Mais ou menos 40 dias Com o seguinte Caso O indivíduo Ele estava Preso Ele tinha sido Submetido A uma prisão Preventiva Botaram o cara No cárcere E esqueceram dele E aí ele foi Condenado Ele estava Preso Preventivamente A dois anos E três meses E ele foi Condenado A uma pena Privativa de liberdade De dois anos E um mês O cara estava Preso A dois anos E três meses E foi Condenado A uma pena Privativa de liberdade De dois anos E um mês E aí o aluno Perguntou Se apelava Eu digo Veja O cara Cometeu O crime Cometeu Tu vai apelar Pra quê? O cara Já cumpriu A pena O que você Tem que fazer Aí É arguir A detração Da pena Nos seus Memoriados Não porque Ele foi Condenado Aí Eu faço O que? Eu vou apelar Pedindo a inocência Não Você vai Simplesmente Pedir Que seja Arguida A detração Penal Ele já Tem mais Tempo De prisão Preventiva Do que O tempo De pena Privativa De liberdade Que ele foi Imposto É muito Melhor Que haja A detração Penal Acabou Você não vai Ter mais Cadeia Pra tirar A sentença Transita Em julgado E daí Pra frente Você espera Passar os 5 anos Pra que ele Recupere o status De primariedade Foi o conselho Que eu dei Pro cara O bicho Tu vai Emporre Esse processo Pra quê? Se o cara Já cumpriu A pena É muito Melhor Matar O processo Agora Deixar A sentença Transitar Em julgado Porque daqui A 5 anos E um dia Ele Deixa de ser Considerado Como reincidente Viste que a execução Da pena Já é extinta Viste que a execução Da pena Já é finda Então Não se preocupe Com o dia Que o cara Começou a cumprir A pena Se preocupe Com o dia Que a sentença Transitou Em julgado Ok? Agora Como é que eu Devo analisar A figura Dos antecedentes Como é que funciona A figura Dos antecedentes Antigamente Antigamente E pretériamente Era muito comum Juízes Arguirem Os antecedentes Como Circunstância Judicial Desfavorável Os maus antecedentes Porque antecedente Pode ser bom Ou ruim Tá certo? No caso Obviamente Eu estou falando Dos maus antecedentes Era muito comum Os juízes Arguirem Os maus antecedentes Como circunstância Judicial Do artigo 59 Lá do código penal Para fins de estabelecimento Da pena básica E ainda Considerava Que o cara Era reincidente Na segunda fase Da dosimetria Na minha época De estagiário Na minha época De estudante de direito Eu tive a oportunidade De estagiar Num grande escritório De advocacia Aqui em Pernambuco E naquela época Eu já questionava O dono do escritório Acho que eu estava No quinto e sexto período De faculdade E eu já questionava O dono do escritório Sobre isso Olha lá Sei lá Priscas eras Vinte e tantos anos atrás Eu dizia Pô, o mal réu Está sendo prejudicado Mas era uma coisa Tão comum Nos tribunais O cara Que era reincidente O juiz Considerava Que ele tinha antecedentes Na primeira fase E tacava a reincidência Na segunda fase Que ninguém Brigava mais por isso Mas isso mudou E mudou Muito O STJ e o STF Vem mitigando Cada vez mais A figura dos antecedentes De novo O STJ e o STF Vem mitigando O que é mitigando? É diminuindo a importância Diminuindo a aplicabilidade No direito penal Da figura dos antecedentes Embora a doutrina Não se entenda Para você Que vai fazer prova Da primeira fase Da UAB Ou que vai fazer prova Da segunda fase Da UAB E principalmente Também Para você Que vai fazer prova De concursos Das carreiras policiais Isso que eu vou dizer Serve para a primeira fase Da UAB Serve para a segunda fase Da UAB E serve para os concursos Das carreiras policiais Hoje Tanto o STJ Quanto o STF Entendem Que a arguição De antecedentes E de reincidência Na mesma dosimetria Da pena Figura BIS e NIDEM Você não pode Ter uma sentença Condenatória Que diga Que os antecedentes Estão sendo arguidos Na primeira fase Da dosimetria Para exasperar A pena básica E a aplicação Da reincidência Na segunda fase Para agravar Genericamente a pena Para o STJ E o STF E é isso que você Deve levar Para a sua prova Isso não pode Isso caracteriza BIS e NIDEM Outro detalhe Importante Que eu também Recomendo E aí eu vou Recomendar demais Para quem vai Fazer prova Da segunda fase Do próximo domingo Eu particularmente Eu não aposto Vocês sabem Que eu não faço apostas Para a prova Da segunda fase Mas tem aquelas coisas Que você fica sentindo Tem aquelas coisas Que eu não sei explicar Eu não sei se é um feeling De muito tempo Acompanhando prova De segunda fase De UAB Eu não sei dizer o que é Mas tem coisa Que você fica Meio assim Meio Tá ligado Você fica com aquele Pensamento fixo E eu estou com Esse pensamento fixo Você que vai fazer Prova na segunda fase No próximo domingo Se a sua prova Falar em antecedentes Criminais Você deve Considerar Como antecedentes Todas as sentenças Transitadas Em julgado Sentenças Condenatórias Transitadas Em julgado Que não Se prestem A caracterização Da Reincidência Eu vou dizer De novo Eu vou dizer Bem devagarzinho E depois Eu vou apertar A tecla Sabe traduzir isso Através de exemplos Para não ter perigo De você errar E se esta porra Cair no próximo domingo Se lembre de Geovane Zoadana Aqui no pé Do seu ouvido Se você errar Esta porra No próximo domingo É por sua conta E risco Você vai levar O conceito De antecedentes Que é o conceito Do supremo Que é o conceito Hoje mais favorável Que nós temos ao réu Caracteriza-se Como antecedentes Criminais Todas as sentenças Condenatórias Transitadas Em julgado Todas as sentenças Condenatórias Inrecorríveis Que não se destinem Que não se prestem A figura Da reincidência Para que alguém Tenha antecedentes Criminais Maus antecedentes Segundo o STF Ele tem que ter Contra si Uma sentença Inrecorrível Agora De novo Uma sentença Inrecorrível Professor explica Por favor A diferença Entre maus antecedentes E reincidência Estou tentando Fazer isso aqui Fabinho Beleza? Então para que o indivíduo Tenha antecedentes É preciso Que exista Contra ele Uma sentença Condenatória Transitada Em julgado Mas Esta sentença Condenatória Transitada Em julgado Não pode Se prestar A caracterização Da reincidência Aí você Que está me assistindo Agora Diz assim Meu patrão Voei 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 Valendo Eu não vou mentir Para lhe agradar Eu não vou dizer Que eu entendi Essa porra Eu não entendi Não Tem como traduzir? Tem Eu vou traduzir Através de um exemplo Calma Rafael Que eu respondo a isso Que isso é a cereja do bolo Eu vou dar um exemplo E do exemplo eu volto Para o conceito Vamos imaginar a seguinte Situação hipotética O cara tem três crimes Nas costas O cara é alma Cedosa Marca maior É o cão do século Livro Você está advogando Para ele E ele cometeu Três crimes Ele cometeu O primeiro crime Em 2015 O segundo crime Em 2016 O terceiro crime Em 2017 Primeiro crime Em 2015 Segundo crime Em 2016 Terceiro crime Em 2017 Beleza? A primeira sentença Transitada Em julgado Em seu desfavor Pelo primeiro crime Foi em 2018 E agora E agora em 2019 Ele vai ser julgado Pelos dois outros crimes Pegaram o bisu Crie essa imagem Na sua cabeça Visualiza essa imagem Na sua cabeça O cara cometeu um crime Em 2014 Em 2014 Em 2015 2016 E 2017 Tanto faz O ano Três anos seguidos Três crimes Quando chegou O último crime Foi em 2017 Quando chegou Em 2018 Ele foi condenado Em sentença Transitada E julgado Pelo primeiro crime E agora em 2019 Ele vai a julgamento Pelos dois outros crimes Quando ele for julgado Nesses dois outros crimes O juiz pode considerar Que ele é Reincidente Interrogação O juiz pode considerar Que ele é Reincidente Interrogação A resposta é Não Nesses dois crimes Que faltam De ser julgado Não é Possível Reconhecimento Da reincidência Por quê? Porque todos os crimes Foram praticados Antes da primeira Sentença Transitar em julgado Então Nos dois crimes Que faltam De ser julgado Ele é Réu Primário Não tem Reincidência Não se manifesta Reincidência Está óbvio Não está? Está claro Agora Será que Quando eles forem Julgados Agora em 2019 Por esses dois crimes Que estão faltando O juiz pode reconhecer Na primeira fase Da dosimetria Os maus antecedentes? Pode Na primeira fase Da dosimetria Para esses dois crimes Que estão faltando O juiz pode reconhecer Maus antecedentes Por quê? Porque no momento Em que eles são Levados a julgamento Por esses crimes Restantes Já existe Contra eles Uma sentença Condenatória Transitada Em julgado Que não se Presta a caracterização Da reincidência É esse o conceito Que você tem que levar Para a prova Se você levar Qualquer coisa Diferente disso Você erra a questão Na sua prova Seja da primeira fase Seja da segunda fase Perceberam? Eu não posso reconhecer Essa sentença Tem um negócio Me dizendo Que esse negócio Dela E não se dá Satisfeito Aí compra Esse negócio De caneta Outra coisa não Mas caneta E marcador De texto Aqui em casa Tem que sobra Minha mulher Ela tem algum Tipo de vício Porque ela não Pode andar Em negócio De livraria Papelaria Ela não consegue Ela não se aguenta Andar numa livraria Numa papelaria Sem sair Traz um bocado De coisa lá Bom Vamos lá Então eu tenho Três crimes Eu tenho três crimes Cada pincel Desse é um crime Ok? Esse primeiro crime Aqui O cabra Cometeu Em 2014 É o primeiro crime Dele Ele praticou Em 2014 O segundo crime Dele Ele praticou Em 2015 O terceiro crime Dele Ele praticou Em 2017 Primeiro crime Em 2014 Segundo crime Em 2015 Terceiro crime Em 2017 Quando chegou Em 2018 2018 Ele foi condenado Por sentença transitada Em julgado Por esse primeiro crime Aqui Em 2018 Disseram Mas tua casa caiu Tu tá condenado Em sentença Em recorrido Tu tá condenado De sentença transitada De julgado Beleza? Só que ele tá pendente De julgamento Desses crimes aqui Ele vai ser julgado Por esses dois últimos crimes Agora em 2019 Quando o juiz For julgá-lo Por esses dois crimes aqui O juiz Vai puxar A folha corrida Dele E vai ver Que ele já tem Uma condenação Em sentença Inrecorrível Por esse primeiro crime A pergunta Que eu lhe faço é Na hora Que essa criatura For ser condenada Por esses dois delitos O juiz Pode reconhecer Que ele é Reincidente A resposta é Não Na hora Que o réu For ser condenado Por esses dois crimes O juiz Não pode reconhecer Que ele é Reincidente Por quê? Porque Todos os três crimes Foram praticados Antes de existir Contra ele A primeira sentença Condenatória Inrecorrível 14 15 17 A primeira sentença Condenatória Só transitou Em julgado Em 2018 Então Todos os crimes São anteriores Ao momento Em que transitou Em julgado Em seu desfavor A primeira sentença Condenatória Ele não é Reincidente Mas Agora Em 2019 Ele está sendo Levado Para julgamento Por esses dois crimes Ele não é Reincidente Mas o juiz Puxa no infosegue A ficha corrida dele E vê Que ele já tem Uma sentença Transitada em julgado Essa sentença Transitada em julgado Não se presta Para a reincidência Residualmente Então Ela será Considerada Para fins De caracterização De Maus Antecedentes Maus Antecedentes Que influenciam Aonde? Na primeira fase Da dosimetria Da pena Maus Antecedentes Que influenciam Para Fins de arbitramento Da pena Base É essa a ideia Dos maus Antecedentes Pegaram o bizu? Eu vi gente Perguntando aí Se resto Era reincidente No mesmo crime Não Cara Condenado em sentença Inrecorrível Hoje Pelo crime De homicídio Se amanhã Ele praticar Furto Ele já é Reincidente É o mesmo crime É o crime Diverso É assim Que vocês Devem entender A figura Da reincidência E a figura Dos maus Antecedentes Só que eu vou Dar uma dica De lambuja Qual é a dica De lambuja? Lembra Que eu disse Pronto Michelle É isso que eu vou Falar agora Lembra Que eu disse Para vocês Que Tudo na vida Tinha prazo De validade A não ser Amor de mãe? Pois bem O STF Consolidou No final Do ano passado Antes do edital Da prova De vocês Por isso que eu tenho Tanta certeza Que esse troço Vai cair Porque a FGV Só gosta De novidar O STF Consolidou No final Do ano passado Início desse ano O entendimento Que a figura Dos maus Antecedentes Também Tem prazo De validade Os maus Antecedentes Eles se Desnaturam Depois Do lapso Temporal De cinco Anos De novo Os maus Antecedentes Se desnaturam Depois do lapso Temporal De cinco Anos Olha Eu tô vendo Gente querendo Complicar Ah é porque Reincidência Só se for Específica Só se for No mesmo Crime Complica Não Macho Que é um Conselho Não se Preocupe Não Que a FGV Já vai Querer complicar Sua vida Por natureza Reincidência É no mesmo Crime Ou em outro Crime O cabra Tá condenado Por sentença Inrecorrível Hoje Amanhã Ele cometeu Um novo Crime Cometeu Não interessa Se é o mesmo Crime Ou se é outro Crime O cabra É reincidente Essa é a ideia Não complica Pelo amor De Deus Não complica Ah voltando Pra questão Do STF Os antecedentes Se desnaturam Depois de cinco Anos Isso é jurisprudência Nova E como Como aqui Eu gosto De matar A cobra E mostrar O instrumento Com o qual Matamos O rap Para com Essa história De reincidência Específica Pela 10 chaga Manoel Valentim Sobre o tema A segunda turma E foi julgado No dia 5 do 4 deste ano De 2019 Vamos lá Maus antecedentes O juiz originário Ele exasperou a pena base Alegando maus antecedentes Olha o que o STF diz Decorridos Mais de cinco anos Desde a extinção Da pena Da condenação Anterior Não é possível Se caracterizar Maus antecedentes A mesma Contagem De lapso Temporal Que desnatura A reincidência Segundo o STF Desnatura Os maus Antecedentes O senhor Estou dizendo Não É o Supremo E isso é jurisprudência Nova Por isso que eu estou apostando Tanto nisso Na sua prova de domingo Para o STF A mesma contagem Dos cinco anos A contada Efetivo Cumprimento da pena Ou do livramento Condicional Ou da suspensão Condicional da pena Que desnatura A reincidência Desnatura Os maus Antecedentes Aí você volta Um pouquinho Tem um HC De fevereiro De 2019 Quem quiser também Consultar HC 152022 Processo Originar De São Paulo Habeas corpus 152022 Processo Originar De São Paulo Segunda turma Também relatado Pelo excelente O ministro O ministro O ministro Mendes Ele é de 22 De fevereiro De 2019 Que afastamento De maus Antecedentes Pena anterior Extinta Há mais de 5 De 5 anos Não aplicação Dos maus Antecedentes Aí você volta Um pouquinho Para antes Do edital HC 144209 Relator Ministro Marco Aurélio Relator Do acordo Ministro Roberto Barroso HC 144209 A figura Dos maus Antecedentes Deverá Deixar De ser Considerada Depois Do lapso Temporal De 5 Anos A contado Efetivo Cumprimento Da pena E por aí Vai Entendeu E por aí Vai Então tem Uma série De precedentes Aí tem Um HC Do mês 11 De 2018 HC 127503 HC 127503 Distrito Federal Não se Caracterizam Maus Antecedentes Depois Do transcurso Do lapso Temporal De 5 Anos A contar Do efetivo Cumprimento Da pena Ou Da concessão Do livramento Condicional Ou seja A jurisprudência Do STF De setembro Do ano Passado Para frente Mudou E os Maus Antecedentes Não serão Reconhecidos Depois De 5 Anos A contar Do efetivo Cumprimento Da pena Ou Da concessão Do livramento Condicional Da suspensão Condicional Da pena Para facilitar Para vocês A mesma regra De desnaturação Da reincidência É a regra De desnaturação Dos maus Antecedentes Beleza? A mesma regra De desnaturação Da reincidência É a regra De desnaturação Dos maus Antecedentes Cuidado O Lucas Fez uma pergunta Aqui Que pode ser Uma pegadinha Fulano Cometeu crime Em 2010 Então depois De 2015 Ele não terá Maus antecedentes Não Cuidado Não me interessa A data do crime Me interessa A data Do final Da pena Não me interessa A data do crime E sim A data Da extinção Da pena Beleza? Tranquilo? Pronto O AG Com 2018 Acabou de responder Perfeito Meu pai Captou Perfeitamente A ideia Bom galera Tá aí Se isso cair Na prova De vocês Do próximo domingo Vocês não Podem errar Uma questão Dessa Eu vou voltar A falar isso Amanhã Na minha Mas vou falar Mais rapidamente Na minha Revisão Ao vivo A revisão Final ao vivo Amanhã Pelo meu canal Do YouTube E eu quero Dar um recado Agora que faltam Três minutos Para acabar a live Eu quero dar Um recado Para você Que vai fazer Prova Da primeira Fase Do vigésimo Nono Exame Unificado Vigésimo Nono Que vai E sai daqui A dois meses Eu e Maurício Vocês sabem Eu e Maurício Nós somos sócios No Jus 21 E a gente Quando criou O Jus 21 A gente criou Com uma ideia De tentar Fazer uma preparação Que efetivamente A gente acredita Para o exame de ordem Para concursos públicos E eu tive Uma experiência Muito Muito legal Esse ano Com o projeto Delta E o projeto Alpha Para o pessoal Das carreiras policiais Mas muito Muito legal Sabe quando assim Você se empolga Com o negócio Por quê? Porque a gente percebeu Que 95% Dos nossos alunos Não sabem estudar Seja para o AB Seja para concurso público Com todo respeito Não adianta você Botar uma porrada De aula lá Se o cara Não sabe o que assistir Se não sabe Como assistir E não sabe Como treinar Então nós criamos Um mecanismo novo No projeto Alpha E no projeto Delta Que agora a gente Está replicando Na OAB Nós lançamos Hoje O nosso projeto Foco Total No 20º Exame Unificado São 60 dias De preparação Intensa 60 dias De preparação Intensa Sabe o que é mais importante? Dividir em 4 fases Você vai ter Aulas Doutrinárias Com os nossos professores Você vai ter Milhares de questões Para resolver E ver a resolução Com os professores Simulados semanais Mas sabe o que é mais importante? Eu e Maurício A gente montou Uma equipe De mentoria Que vai fazer A mentoria Individualizada De cada aluno Do curso Com o cronograma Semanal de estudo Exatamente De acordo Com a sua realidade Com acompanhamento Via WhatsApp Com avaliação Individualizada De simulado Todo acompanhamento Individualizado De mentoria Do que eu aprendi Do que Maurício Aprendeu Em todos esses anos De preparação Para o exame de ordem Você vai ter Individualmente Então galera Entra lá no site Do Jus21 Jus21.com.br Confere lá Nós temos que limitar As vagas Por óbvio Porque eu não tenho Mentores para atender Todo mundo Confere lá Porque a partir de agora Quem adquirir O nosso curso específico Chamado Foco Total Que é o curso intensivo Para a primeira fase Vai receber Acompanhamento Individualizado Você vai ter um cara Treinado por mim E por Maurício Puxando sua orelha Todo dia Dizendo o que você Tem que estudar Corrigindo Mudando a aula Que você precisar De acordo com o seu simulado Ou seja Uma pessoa específica Para fazer o seu acompanhamento Jus21.com.br Beleza? Maurício vai começar Uma live agora Uma live estratégica Para quem vai fazer Segunda fase Confere lá Entra no Jus21 Confere o curso Foco Total É o primeiro Que está lá em cima Eu preciso acabar Que o Instagram Está me expulsando Um cheiro Para quem for de cheiro E um abraço Para quem for de abraço E um abraço E um abraço E um abraço